E travou na pedrinha Só tombo cabuloso rapaziada, é só tombo pesado Salve marotada ligada no canal W Black Skate, começa mais um vídeo E o vídeo de hoje é o top 8 da semana Pra quem não conhece esse quadro e chegou novo no canal O quadro funciona do seguinte modo 4 tricks pesada e 4 tombos pesado E os tombos dessa semana estão muito pesados turma Então, se inscreva no canal, ative o sininho e vamos para o vídeo Em primeiro lugar, o flipão Se liga no tamanho desse flip turma Dá de varar um carro inteiro hein Mano do céu, olha o tamanho do flip Meu Deus do céu Nossa, me vara em pé né Vamos para a segunda trick Se liga nesse varial sexto flip Com o mini long Os bichos estão destruindo né turma Se eu errei o nome da trick, deixem nos comentários aí Qual trick vocês acham que é essa aqui Eu acho que é um varial sexto flip Deixem nos comentários a sua opinião sobre essa trick cabulosa Em terceiro lugar, o cruct no corrimão redondo O maior cruct registrado Olha o tamanho desse cruct Ô, o bicho manja nos equilíbrios né Olha, se liga de novo Meu Deus do céu turma Que que é isso cara Os bichos estão destruindo Em último lugar, essa trick cabulosa turma Se liga nisso aqui Primo slide turma Os bichos estão destruindo Não, vou botar de novo Porque isso merece né Se liga Prime slide perfeito Essa eu deixo pro meu amigo Rael decidir Se é selo de absurdo Ou selo de mito pra esse brother aqui Que mandou esse prime slide perfeito Agora vamos para os piores tombos da semana turma Que tá muito cabreiro Muito mesmo Então, se liga no vídeo Em primeiro lugar O cara que quebrou a costela na grade Se liga Puta, que pariu Nossa, mano Aquela travadinha de queixe, tá ligado Quando encosta em alguma coisa Ele dá aquela travadinha O cara vai Pior que não tinha nem pedrinha nada Olha Puta merda Essa doeu Mano Em segundo lugar Se liga Nesse vídeo Puta merda Nossa Rapaz do céu Quebrou, mano Quebrou um pedaço do muro Com o braço Nossa Cara Olha o tamanho da montanha Nossa Nossa, mano Não, depois ele foi de novo e aceitou Pô, mó da hora Olha só, cara Mas não Olha o tom de novo Nossa Foi pesado, hein Vamos para o terceiro lugar Isso só poderia dar merda Se liga Já dá de ver que vai dar alguma merda Só pelo jeito que ele tá indo Ai, travou na pedrinha Essa travou na pedrinha Travou na pedrinha Uh, mano Nossa, mano Abriu a cabeça do cara Que merda, mano Vamos para o último tombo Turma E se o cara quase quebrou o pescoço Se liga no vídeo Ai, mano Do céu, cara Que viagem, mano Ô, para o lado O cara quebra mesmo, né, mano De novo, de novo Que viagem, cara Eu não acredito, mano Nossa, brother Então, rapaziada Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Que não esqueça de deixar o like Que ajuda muito o canal O like é o que ajuda o canal Compartilhar Deixar nos comentários O que achou do vídeo Interagir com o canal E compartilhar com os amigos, turma É muito importante A participação de vocês nos quadros Então é isso, galera Esse foi o grande vídeo de hoje Que vocês pediram muito Então já Vai deixando nos comentários O que achou do vídeo E até o próximo vídeo Valeu, marotada